Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Acima de Tudo Amor, toda vez que tem uma data muito específica, ele tem uma necessidade de enaltecer o motivo que existe um mês que marca uma determinada patologia, um determinado tipo de câncer, e a gente explicar pra sociedade que existe todo o câncer, quando se trata de existir um cuidado e uma observação, e existir na prevenção, ele dá uma chance muito maior de cura, e às vezes dá realmente a chance de cura. Então, o mês, nós estamos agora no mês de julho, o mês de julho é caracterizado com a cor verde, julho verde, e eu tô com um especialista aqui, o programa vai ser todo direcionado em função do porquê chamar atenção do câncer de cabeça e pescoço. Por que que, simplesmente, dentro do hospital do amor, que é um hospital que tem o maior tamanho de atendimento no país, as filas são imensas, as filas são impressionantes, porque é uma cirurgia muito cara, um serviço muito caro, e, em muitos lugares, fazem um pedaço da cirurgia, só um pedacinho, o restante manda pra frente, reconstituir, oferecer prótese, oferecer toda a dignidade após a cirurgia, isso aí não é qualquer hospital que faz, é muito difícil, porque o SUS não paga nem o começo da cirurgia, nem o comecinho da cirurgia, o SUS não paga. Então, pra vocês terem uma ideia, como é sofrida a vida das pessoas que procuram um serviço público, um sistema público, a remuneração é tão ridícula, que a gente fica horrorizado de ver como é que são, como é que fere a dignidade das pessoas, elas não terem direito, depois de uma cirurgia, já que é mutiladora, ainda ter o direito da reconstituição. Estou dando essa entrada no texto do programa, porque nós vamos estar com um especialista aqui, que é o doutor Ricardo Gama, cirurgião oncológico, e coordenador do departamento de cabeça e pescoço do Hospital de Amor. Doutor Ricardo, o programa gosta de valorizar o que nós estamos oferecendo, com esse contexto de uma oferta de toda a dignidade, e o Hospital de Amor coloca no que ele faz. E é muito caro essa cirurgia, eu sei que por semana vocês têm duas cirurgias de 18 horas, entram duas equipes, uma coisa que ninguém imagina o tamanho que é o complexo das cirurgias de cabeça e pescoço. Então nós queríamos começar o programa perguntando o valor, o porquê chamar a atenção no mês de julho, como é que foi escolhida essa data, e como é que você pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo a entender que existe prevenção também para cabeça e pescoço? Sem dúvida, Henrique, obrigado por participar do programa, e junto com você, chamar a atenção para o mês de julho, que é o julho verde. O mês de julho foi escolhido como o mês de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, que pouco é falado, a gente fala muito de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de intestino. Mas o câncer, eu falo que o câncer de cabeça e pescoço é um câncer esquecido, que é um câncer da classe menos, do ponto de vista socioeconômico, menos favorecida. Que fuma e bebe pinga. Vamos simplificar para o porrão entender. Tanto é que a nossa unidade de prevenção odontológica vai até o bar fazer o exame da boca das pessoas, porque ali está o nosso grupo de risco, que são os homens acima de 50, 60 anos, que fumam e bebem diariamente, consomem pinga diariamente. E o câncer de cabeça e pescoço é um problema de saúde pública. Esse mês ele foi definido no Congresso Mundial das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço, num Congresso Mundial da Especialidade, que aconteceu em 2014. Em 2016 o INCA abraçou a causa e fez nascer o julho verde, que é abraçado pela sociedade de uma maneira geral, principalmente pela nossa sociedade de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, na verdade, o dia de combate ao câncer de cabeça e pescoço é amanhã, dia 27 de julho. Ah, tem um dia específico, então? Tem, dia 27 de julho. Amanhã é o dia de combate mundial, não só nacional, mundial do câncer de cabeça e pescoço, que é o câncer da boca e o câncer do lado. E aí estudaram, o mês de julho ficou carimbado. Ficou, como julho verde. Agora, você estava falando, lógico que o hospital, o volume de pessoas que tem a demanda, eu acho que 25% é câncer de mama, das pessoas que se tratam aqui, mais 24, 25% depois é câncer de próstata. E o câncer de cabeça e pescoço deve ser qual a proporção aí? Em torno de 8% a 10%. Mas o impressionante é que ele, com quantidade, ele é menor no volume dentro dos hospitais, mas ele é o que arrasta a maior fila, porque as cirurgias são muito grandes, é isso? São muito complexas. Muito complexas, né? Porque você tratar o câncer de cabeça e pescoço é muito complexo e caro. Você precisa de uma equipe que retira o tumor, que é o oncologista, e uma equipe que reconstrói, que é o cirurgião plástico reconstrutor. Além de fono, audiologista, odontologista, protético, nutricionista, enfermagem de alto padrão. É um exército para cuidar disso, né? Não é simples, não simplesmente você vai lá e tira metade da boca do, vamos falar o português claro, do indivíduo, e como é que você devolve essa pessoa para a sociedade sem poder comer, sem poder falar, porque o nosso rosto, a nossa face, é a nossa identidade, né Henrique? E aí ele, dentro da própria casa dele, do lar dele, ele tem discriminação pela maneira que ele fica tão mutilado. Sim. E eu me orgulho muito disso, que meu pai tinha há mais ou menos já uns 30 anos, 33 anos que eu estou na gestão, eu me lembro que me impressionei, que eu queria ver tudo quanto custava para poder ver se continuava ou não. Eu entrei racionalmente, eu não tinha esse coração que eu tenho hoje, um coração que enxerga a condição de eu ser... Eu me enxergo como médico para oferecer o que é melhor, para oferecer dignidade para as pessoas, mas eu entrei racionalmente, friamente dentro do hospital e vi que meu pai, ele já tinha odontologia dentro do serviço, e era o único serviço de câncer no Brasil, via serviço público, que tinha o serviço de odontologia dentro do serviço, e ele e o doutor Hélio já ofereciam prótese. Lógico, naquele tempo, era dentro das possibilidades que tinha, mas meu pai tinha um carinho muito especial pelo Elinho, que era o nosso dentista, que era... quando a pessoa que faz prótese, como é que ela... É protético. Protético, ele já era dentista e protético, né? E eles então faziam... eu olhava aquilo ali, tudo que ele fazia não tinha... não cobria, não tinha onde cobrar, não tinha nada, mesmo que fosse qualquer valor, não tinha. E meu pai falava que aquilo era uma coisa de suma importância, porque oferecia a dignidade de volta das pessoas que, por sua vez, não tinham esse direito, porque o serviço mal... sempre pagou, mal pagou a própria cirurgia. E existe prevenção para esse programa? Com certeza, Henrique. Talvez o câncer de cabeça e pescoço seja um dos cânceres mais preveníveis, já que a gente está falando que fumar e beber são os principais fatores de risco. E quem fuma diariamente e fuma diariamente e bebe diariamente é o carro-chefe. Quem fuma mais de um maço de cigarro por dia tem cerca de 15 vezes mais chance de desenvolver câncer de cabeça. Não é duas vezes, 15 vezes. 15 vezes. Meu Deus. E quanto mais tempo, quanto mais você fuma, pior. E quanto mais tempo você fuma, pior. Os que fumam mais do que 30, 35 anos, tem uma chance enorme. E quanto você associa o álcool... É isso. É pior. Triplica, quadruplica essa chance. Então, a clientela de vocês aqui, basicamente, é essa linha. É. Principalmente o câncer de boca, da garganta e do órgão da voz, que é a laringe. Que só no Brasil, o INC estimou para 2023, cerca de 16 mil novos casos de câncer de boca e laringe. Sendo que boca é o quinto em colocação dentre os mais incidentes, os mais frequentes no homem. É impressionante os números. E aí, o movimento, todo esse movimento do mês de julho, explica por que vocês têm essa camiseta. Por que o verde, a história do verde? Na verdade, a história do verde foi uma sacada. Entrando na onda do outubro rosa, do novembro azul, foi necessário escolher uma cor para o mês de julho, que ficou, na verdade, sendo o julho verde. Então, o que a gente tem aqui é uma camiseta do julho verde desse ano, uma garrafinha de academia, na verdade, uma garrafinha de água, de suco, de vitamina. É um presente para você do nosso evento, que aconteceu no dia 7 de julho, na FACISB, que trouxe, inclusive, palestrantes nacionais para falar sobre prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Nós vamos ter, inclusive, uma filmagem agora dentro desse bloco, dessa palestra, porque foi super importante, foi motivadora. E nós vamos ter mais dois blocos, que o doutor Ricardo vai acompanhar. Nós vamos, no segundo bloco, nós vamos ter a fonoaudióloga, que é a Gisele, que vai contar para nós, um dos maiores orgulhos do hospital é ter um trabalho de oferecer uma dignidade acima do que as pessoas tinham antes de se tratarem, fazer parte de um coral. E vamos ter o doutor Vitor, que é cirurgião dentista, que coordena o departamento de oncologia na área de odonto. Então, o programa é todo voltado hoje para que a gente possa fazer uma atitude de conscientização na sociedade sobre a importância do julho verde. E aí o doutor Ricardo vai ficar conosco aqui agora acompanhando o segundo e terceiro bloco. Mas vocês vão ter que ter o privilégio de assistir agora a matéria, é uma matéria super importante, vale a pena vocês assistirem. Tabaco e álcool são drogas lícitas, mas são fatores de risco importantes para a prevenção do câncer, no caso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a prevenção dessas patologias que também são doenças. São tipos de dependência química e tratá-las também é uma questão de primeira ordem. A banalização do consumo do álcool, o preconceito com as vacinas, a falta de conhecimento em saúde e em prevenção de doenças por parte da nossa população, nosso olfato e paladar, a nossa respiração, a nossa audição, a nossa alimentação, comunicação, voz e interação com o cérebro. Mas existe um outro grupo de indivíduos que estão também expostos a esse tipo de câncer, que são os indivíduos que apresentam infecção pelo papiloma vírus humano, também conhecido como HPV. E hoje nós sabemos que esse fator de risco é importantíssimo. A prevenção passa pela vacinação contra o vírus HPV, hoje nós temos no SUS, e é fundamental que ela seja aplicada. Nós precisamos aumentar a cobertura da vacina contra o HPV. Além disso, como o HPV é iminentemente um vírus transmitido pelo ato sexual, nós também precisamos aprofundar essa discussão no sexo seguro, no uso de preservativo e, claro, numa conscientização e educação da população como um todo. A gente está muito sintonizado com a proposta de que vocês já realizam aqui, até porque, assim, no Estado as coisas são mais, demoram, principalmente quando envolve tecnologias, às vezes demoram um pouco mais para acontecer, né? E aqui vocês já estão com essa tecnologia pronta, então a gente está conversando muito para que essa tecnologia se estenda para o Estado inteiro. O tipo de tecnologia que se oferece, pelo menos na minha área, a área de radioterapia é o considerado que tem de melhor no mundo. Não há nada diferente do que nós fazemos aqui, que é feito em qualquer outro lugar do mundo. A gente realmente faz o que tem de melhor e de maneira rápida, em tempo adequado para o paciente. E aqui o Hospital de Amor, ele é muito importante na parte de reabilitação. E isso me encantou muito. Está sendo muito importante essa palestra, para poder entender como essas doenças influenciam na nossa área, na área da odontologia. Então, achei bem bacana. Música Música Como vocês puderam ver, eu curar o papo furado, né? Que é uma reabilitação de fala, onde a partir do momento que o paciente perde a garganta pelo câncer de laringe, ele perde a voz. E aí a gente consegue reabilitar a voz desses pacientes por meio da laringe eletrônica, da própria voz esofágica, que é uma voz produzida pelo próprio corpo a partir da terapia fonodiológica, mas também com a prótese tracroesofágica, que é um método cirúrgico. E isso mostra para a gente a importância da reabilitação, de olhar o paciente como um todo. Esse é um problema sério. Vários países enfrentam isso, mas o Brasil de maneira especial, porque tem muito paciente doente e pouco acesso a tratamento e a tratamento de qualidade. Então, o risco do paciente adoecer de maneira grave e não conseguir a cura é muito grande. E muitas vezes ele consegue até o acesso ao tratamento, mas muito tardiamente, quando a chance de cura é muito pequena. A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Por acima de tudo o amor A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Cantando, amém, Jesus somos much 아까çado, o terceiro lugar. O primeiro lugar. Tchau, tchau.